Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Não vamos falar de times agora, não vamos falar de campeonatos em curso, campeonato não tem nenhum, estamos aí nas vésperas do Natal, então antes de falar sobre o vídeo, já desejo de novo um feliz Natal para todos os amigos que acompanham o Resenha com Magalhães, muitos desde 2016, muito obrigado. As nossas discussões, as nossas polêmicas, as nossas divergências, isso faz parte do futebol, cada um com a sua ideia, cada um com o seu pensamento. Então eu desejo a vocês uma noite sensacional, dia 24 para 25, dia 25 também, uma confraternização com a família, que repensemos aí muitas das nossas atitudes e que tenhamos uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite feliz para todos e agradeço de coração a todos os inscritos aqui no canal, que para mim é muito mais do que eu pensei algum dia, tá? Então, muito obrigado a todos vocês, de coração, ó, sou brigadão mesmo. Mas vamos lá, galera, não vou falar agora de time nenhum, não vou falar de time nenhum, campeonato nenhum, o vídeo agora é sobre técnicos estrangeiros e técnicos brasileiros. Esta, não sei se eu posso dizer polêmica, também não posso colocar técnicos estrangeiros contra técnicos brasileiros, porque não está havendo uma disputa, mas, assim, fazendo um análise, tentando fazer um análise bem fria, de fatos, tá? Não é de desejos ou de pensamentos clubistas, que estão acontecendo no nosso futebol brasileiro em relação aos estrangeiros, treinadores estrangeiros que estão no nosso país. E que a tendência é aumentar muito a presença de treinadores estrangeiros aqui no nosso país, no Brasil, de meu Deus. Então, você, meu amigo torcedor brasileiro, amante do futebol, eu vou dar aqui a minha opinião sobre essa chegada um pouco mais de força do que o habitual, porque já tivemos técnicos estrangeiros aqui, mas agora está tendo uma... Como é que eu vou falar? É uma dinâmica diferente em relação à chegada dos treinadores estrangeiros aqui no Brasil. Então, eu vou dar a minha opinião e eu conto aí com a participação de vocês, com a visão de vocês sobre esse tema. Técnicos estrangeiros e técnicos brasileiros. Treinadores estrangeiros e treinadores brasileiros. A gente vai tocar em alguns pontos. Aqui não vai ficar um vídeo muito comprido, mas vamos tocar em alguns pontos. Então, você já vai pensando. Então, vamos... Vamos lá. Ah, então eu peço aí que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Redenco Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque seus comentários. Vamos lá, cara. Primeira pergunta que eu sei que iriam me fazer. Magalhães, os técnicos estrangeiros são melhores que os brasileiros? A minha resposta é o seguinte. Eles estão melhores que os brasileiros. Por que eu estou falando do estão? Porque os técnicos brasileiros já fizeram muito sucesso lá fora. Muito. Porém, os treinadores brasileiros caíram numa preguiça desgramada e puxaram essa preguiça para os jogadores. Eu não estou falando preguiça de correr. Eu vou usar a frase, que não é minha, mas muitos treinadores falam isso, e a gente escuta muito o Renato Gaúcho falar isso, e isso é verdade. Você treinar um time para se defender é muito mais fácil do que você treinar um time para atacar. E, por uma questão talvez de, sei lá, oportunidade, falta de oportunidade, sei lá, preguiça, não sei, começou a se implantar aqui no Brasil esse estilo de jogo reativo que nunca foi do Brasil. O futebol brasileiro sempre foi um futebol. de habilidade, de qualidade e ofensivo. Só que há muito tempo atrás se eu falava o seguinte, o futebol brasileiro é muito técnico, é muito ofensivo, mas pouco tático. Os jogadores brasileiros são desobedientes, eles não cumprem as determinações táticas. o jogador brasileiro é indisciplinado, o jogador brasileiro decide muito os seus jogos no improviso. Muito se falou isso. E na Europa, por uma questão cultural, os seus jogadores não eram muito habilidosos. todos sabem disso. Todos sabem disso. Quer ver? Só um adendinho. Sabe qual é um grande medo que a Europa tem? É que o futebol africano fique um futebol também taticamente comprometido. Porque com a força física que o futebol africano tem, com a habilidade que os jogadores africanos têm, com uma mentalidade tática, eles vão começar a engolir um monte de seleção europeia. Um monte. Porque de força física vai ser difícil ganhar deles. Então, é muito parecido. O brasileiro não era muito físico, mas era muito técnico. Então, o que aconteceu? Há um tempo atrás, agora está passando muito isso aí, por causa da final do Mundial do Flamengo-Liverpool, alguns jogos de brasileiros contra europeus. Vocês viam que a diferença era muito pequena. Por quê? Porque o futebol europeu não podia sair contratando de qualquer maneira. Chegou um determinado momento na Europa que se abriu as portas para a União Europeia e todo mundo podia contratar todo mundo na quantidade que quisesse. O que foi que aconteceu? Alguns times ficaram muito ricos e contrataram as melhores de cada país. Aí, o futebol europeu ficou muito forte. Muito forte. Porque eles abriram o leque. Então, ficou muito forte. Ficou com os times muito fortes, ganharam muito dinheiro. algumas seleções se deram bem com isso que ficaram mais fortes ainda porque as jogadoras puderam disputar jogos em todos os lugares. O que não aconteceu aqui no país. Aqui o Brasil disputava vários torneios na Europa e ganhavam. Foram limados. O futebol brasileiro foi limado desses torneios. Aí ficou um futebol caseiro. O que que trouxeram de lá pra cá? A tática. Só que quando coloca a tática você tem que limar alguma coisa. Limar a técnica. E fizeram um futebol robotizado. Só que começou a dar certo e começou a ganhar aqui no Brasil. Por quê? Porque como realmente taticamente o jogador brasileiro era desobediente, você fazer um time técnica, taticamente responsável, você ia começar a ganhar o jogo. Porque você ia fazer aquele time que não tem uma tática muito boa correr de qualquer maneira. Então começou para isso. Só que eles não fizeram isso atacando, fizeram isso se defendendo. E começaram a dar certo. Porque começou a se defender muito bem, armou muito bem a defesa e explorava os contra-ataques. Uma bola, um negócio ali, uma jogada rápida e começou a funcionar. E começou a se ganhar muito. internamente. Internamente. E começou, aí esses treinadores começaram. E virou um boom. O futebol brasileiro era um 4-4-2. Depois tinha pontas, ponta direita, ponta esquerda, todo mundo sabia disso. Acabou com isso. Virou um 4-4-2 com pontas. E depois voltou para um 4-3-3. só que diferente porque os jogadores que jogam de lado não são mais chamados de ponta direita, ponta esquerda. São atacantes que jogam pelo lado do campo mas que tem que marcar o lateral. O que não acontecia antigamente. Por que tem que marcar o lateral? Porque é uma composição tática defensiva. O treinador que colocou o atacante para marcar o lateral ele não pensa em atacar. Ele pensa primeiro em se defender para depois atacar. E isso começou a funcionar. Então todo mundo começou a fazer assim. O que foi que aconteceu? o futebol ofensivo do Brasil sumiu porque ficou muito tático igual o europeu só que se perdeu a técnica. Só que lá na Europa eles vêm aqui buscar os brasileiros que são tecnicamente bons para colocar nos times europeus para determinados momentos a técnica salvar o jogo. Fazer um improviso. Senão eles não vinham buscar os jogadores brasileiros só ficavam com os jogadores europeus. e o futebol brasileiro não entendeu isso começou a afundar nessa mediocridade de mais se defender do que atacar e foi entrando foi entrando foi entrando os caras que tem habilidade foram saindo cada vez mais cedo cada vez mais cedo cada vez mais cedo e chegamos a esse futebol chato e preguiçoso que os treinadores a grande maioria dos treinadores implantaram aqui no país. se o futebol hoje se a maioria das torcidas começou a reclamar de um futebol chato vou dar um exemplo vou dar um exemplo o Corinthians joga um futebol chato e feio só um futebol de resultado sem pensar no espetáculo desde Mano Menezes antes do Tite que é esse estilo de futebol só que o Corinthians estava ganhando então a torcida não estava nem aí a gente todo mundo falava pô Corinthians futebol horroroso do Corinthians porque o Corinthians falava dane-se mas eu estou ganhando eu prefiro jogar feio e ganhar a torcida do Corinthians sempre falou isso hoje a torcida não fala mais isso porque o prazo de validade acabou agora eles jogam feio e não ganham nada então é pior então é um risco jogar feio mas tem que ganhar começou a não ganhar começar a reclamar o tanto que o próprio presidente do Corinthians contratou um treinador que joga pra frente porque a torcida encheu o culhão de ver times com futebol chato com resultado porque alguém ia ter que ganhar alguém ia ter que ganhar sim se você pegar os últimos campeões dificilmente teve um time campeão que jogava pra frente é só começar com exceção assim com exceção tira 2019 com exceção do Grêmio que ganhou a Copa do Brasil com o Renato jogando pra frente e do Atlético Paranaense que ganhou o Sul-Americano e Copa do Brasil também jogando pra frente os outros campeões que temos por aí foram tudo futebol reativo porque um aqui dentro ia ganhar de qualquer maneira só que esse ano foi quebrado o paradigma foi quebrado porque o campeão brasileiro e o campeão da Libertadores foi um time que jogou pra frente o tempo inteiro o vice-campeão brasileiro foi um time que jogou pra frente o tempo inteiro o vice-campeão da Libertadores foi um time que jogou pra frente que foi o River Plate o que que aconteceu começou as torcidas perceberem que aquilo que grande maioria dos treinadores falavam que não precisava dar bola pra jogar começou a cair por terra começou a esfacelar porque apareceu dois treinadores porque que eu tô falando dos estrangeiros dois estrangeiros mas o Renato já faz isso algum tempo só que ele fazia sozinho apareceu o Thiago Lund aparece o Diniz mas não tinham muita foto o Renato sozinho Renato sozinho não conseguia fazer fumaça porque os caras ali naquele esqueminha chato só que quando aparece esses dois estrangeiros já tivemos outros estrangeiros mas não conseguiram mudar nada quando aparece esses dois estrangeiros e começa a fazer um jogo bonito mas aí não tinha resultado foi Sampaoli um jogo diferente diferente mas não tinha resultado chega um outro estrangeiro que começa a fazer a mesma coisa um jogo bonito começa a ter resultado o alerta fica ligado os treinadores aqui do Brasil entram em parafuso e começam a bater principalmente no treinador que estava dando um futebol ofensivo que não é um futebol de preguiçoso porque o futebol de retranca é um futebol preguiçoso porque para fazer atacar tem que trabalhar e o treinador brasileiro infelizmente a grande maioria hoje é preguiçoso não sabe fazer o time atacar não sabe o Carilho foi um grande exemplo disso ele não conseguiu nunca fazer o Corinthians atacar ele atende a tarma não sabia não sabe então quando eles começaram a ver os treinadores aqui no Brasil começaram a meter o malho no Jorge Jesus começaram a meter o malho meter o malho só que eles começaram a perceber que as outras torcidas também já estavam de saco cheio deles do estilo deles e começaram a cobrar e começaram a cobrar em todos os cantos os torcedores começaram a entender que o futebol é resultado é mas é espetáculo quando o cara paga ingresso ele quer ver um futebol ele quer ver o seu time ganhar mas ele quer zoar o cara porque o seu time ganhou e jogou bola jogou mais do que o outro porque vai até quando ele vai ficar assim pô meu time ganhou mas chutou uma bola o outro fala pô meu irmão teu time jogou o tempo de tratagem fez um ataque fez o gol tu tá tirando nada comigo um time covarde ah mas eu ganhei isso começou a cair por terra aí eu vou te responder os treinadores estrangeiros são melhores do que os brasileiros hoje são porque os treinadores brasileiros na minha concepção caíram numa mesmice numa preguiça e eles são culpados desse futebol horroroso que o futebol brasileiro joga até hoje que na seleção a gente tá vendo com o Tite o futebol do Brasil não vai melhorar nunca foi uma fase aquela fase do início foi fase não volta mais não volta mais não acredito então pra mim primeiro ponto os treinadores estrangeiros estão sim melhoras do que os brasileiros por quê? porque os treinadores que os clubes brasileiros estão indo buscar lá fora tem uma filosofia de jogo diferente dos brasileiros vamos lá ah outro detalhe e a tendência é que muitos dos treinadores brasileiros percam espaço vão ter que cavar muitos medalhões da série A muitos treinadores sempre de série A pra arrumar emprego vão ter que procurar time de menor expressão na série B porque vai ficar sem espaço principalmente se 2020 o ano que está entrando o que se parece que vai acontecer realmente acontecer a quantidade muito maior de treinador brasileiro treinador estrangeiro aqui no país e se esses treinadores estrangeiros começarem a fazer o mesmo resultado primeiro tático que o Sampaoli Jorge Jesus fez e depois de resultado que o Jorge Jesus fez esses treinadores ou eles vão ter que se readaptar ou eles vão perder espaço definitivamente o Brasil abrir as portas pro futebol estrangeiro pros treinadores estrangeiros pros jogadores estrangeiros é a salvação do nosso futebol chato de hoje em dia porque a gente começa a dar uma olhada temos Flamengo com estrangeiro Santos com estrangeiro Atlético Mineiro tá quase fechando com o Dudamel Internacional tem um estrangeiro ou seja já pega aqui quatro estrangeiros o Atlético Planense que é estrangeiro mas a gente não sabe se vai conseguir parece que tava negociando com o o o o Dorival mas é um treinador ofensivo Grêmio um treinador ofensivo Corinthians pegou um treinador brasileiro mas um treinador ofensivo então você pega aqui Flamengo um treinador ofensivo o Santos que contratou um outro português um treinador ofensivo o Palmeiras pega o Luxemburgo que nunca foi da escola do Tite desse futebol defensivo nunca foi então o Palmeiras também olha pra um futebol ofensivo você vai dar certo com o Luxemburgo ou no outro 500 aí você pega o Grêmio um treinador ofensivo você pega o São Paulo o Diniz um treinador brasileiro mas ofensivo você pega o Internacional pegou agora o Cudê treinador ofensivo você pega o Corinthians Thiago Muniz treinador ofensivo ou seja todos os times que estão na Libertadores contrataram treinadores ofensivos oito aí sobram doze e desses oito não tem nenhum o único medalhão que está daqueles da época é o Luxemburgo porque todos os outros não são não eram daquela época ou seja a coisa está complicada mas na minha visão para o bem do futebol brasileiro tem que se chegar mais treinadores estrangeiros aqui quanto mais treinadores estrangeiros com a mente para o ataque melhor então meus amigos essa foi a minha análise salvação do futebol brasileiro também é técnico estrangeiro curta, compartilhe, inscreva-se no canal Rezeco Magalhães um grande abraço feliz Natal a todos valeu técnico estrangeiro é a salvação Música 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 Música